Uuuuh, baby É pra se apaixonar E vem chegando mais sucesso pra galera com um tiro da ação O original voltou Simbora! Uuuuh! É Sérgio Silva Ao vivo! Pra que dizer que é o fim se você sabe que não acabou Desarranjo outra desculpa porque essa não colou Anda dizendo por aí que está de novo amor Mas a realidade é outra em seu pensamento escuro Uuuuh, 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 uuuuh E se entrega fingindo Só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, você é futuro, eu já consigo prever E se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama tá cantando pra você Oh, paixão, menino! É mais pra você, deve ser assustado, é um fim bom! É pra galera, curtir e dançar! Pra que dizer que é o fim, se você sabe que não acabou E se arranja outra desculpa, porque essa não colou Anda dizendo por aí, que está de novo amor Mas a realidade é outra, e se eu penso, a mente escorrou Uh, pura! E se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Se liga, oh baby, você é futuro, eu já consigo prever E se entrega, fingindo, só pra mostrar que ele te dá prazer Me ouça, escuta, quem você ama tá cantando pra você E vem chegando mais um sucesso! E vem chegando mais um sucesso! Acesso Silva ao vivo! Quando fui te encontrar na esquina de um bar Numa noite fria linda pra se amar Peguei na sua mão e fomos passear Amou dois passarinhos lindos pra voar O vento batia, a rede balançava A noite passando e a gente se amava Se amava Me desculpa, me perdoa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei Sempre sonhei O vento batia, a rede balançava A noite passando e a gente se amava Se amava Me perdoa, me perdoa, me desculpa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei E sempre sonhei E sempre sonhei E sempre sonhei E na esquina de um bar E na esquina de um bar Uma noite fria linda pra se amar Peguei na sua mão e fomos passear Como dois passarinhos lindos pra voar O vento batia, me perdoa, me perdoa, me perdoa se te magoei Se amava Me perdoa, me perdoa, me perdoa, me perdoa se te magoei Você é a mulher que sempre sonhei E sempre sonhei Sucesso do meu parceiro Johnny Maciel Quero abraço, meu irmão, galera de chato Vai da garuxa, Minas Gerais Minas Gerais, alô, Brasil Simbora Sérgio Silva Ao vivo E cansei de esperar Não vou mais ficar implorando Prefiro sofrer do que me arrepender E ter outra desilusão Como se eu fosse dependente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão Só me procura quando você tá carente Tá pensando que domina o meu coração Não é amor Amor é diferente Não é amor Amor não machuca a gente E não é amor Amor é diferente E não é amor Amor não machuca a gente Amor é diferente Sucesso pra galera O original voltou Como se eu fosse dependente desse amor Como se eu vivesse aí na sua mão Só me procura quando você tá carente Só me procura quando você tá carente Tá pensando que domina o meu coração Não é amor Não é amor Amor é diferente E não é amor Amor não machuca a gente Amor é diferente Amor é diferente Um abraço pra galera da empresa Ferreira Formas Meu parceiro Gilmazinha no Robinson O paixão Sucesso apaixonado pra galera Com o tiro e dançar É diferente dos iguais E nem chegando mais um sucesso Paixão Sucesso apaixonado pra galera Sucesso pra galera Com o tiro e dançar Vem comigo Não falem nada agora pra mim Não deixe assim Não dê mais um tempo Espero o coração decidir O que vai ser depois Desse momento Será que é pra sempre Será que é eterno Pingo de verão Ou chuva de inverno Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Ô Timão Simbora que é certo O Silva É um vivo Sucesso pra galera Com o tiro e dançar E não fale nada agora pra mim Deixe assim viver mais um tempo Espero o coração decidir O que vai ser depois desse momento Será que é pra sempre? Será que é eterno? O pico de verão ou chuva de pleno? Eu não quero me enganar de novo Não quero lágrimas caindo em meu rosto Só o tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão O tempo vai dizer Se não era uma ilusão O tempo vai dizer Se é amor ou só paixão Um forte abraço a galera da Trevo Veí Com o Zalo Divaldo Galão de Japão, Fã Minas Gerais E se acertar o Silva É o Vivo É diferente dos iguais Oh, moçada E não chegando mais um sucesso Um forte abraço Meu parceiro Maurício Brandão O sonho acabou Temos que tentar reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava Eu te desprezava Só depois perde aqui a gente dá valor Sei que fui infiel Maiara me perdoa Prometo vou mudar Elas me deixaram Agora fiquei só Escuta que eu vou te dizer Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Oh, paixão Oh, paixão Simbora que acerte o Silva Oh, vivo Moçada O original Volta Meu sonho acabou Temos que tentar reatar o nosso amor Não dá pra ser assim Você me amava Eu te desprezava Só depois perde aqui a gente dá valor Ei, fui infiel Maiara me perdoa Prometo vou mudar Elas me deixaram Agora fiquei só Escuta que eu vou te dizer Te amo Te amo Não sei viver Sem ter você Te amo Te amo E não sei viver Sem ter você Oh, Gilberto Um forte abraço Meu parceiro Gerri Galera de Canabra Um e dois Simbora Oh, moçada E me chegando mais um sucesso É Sérgio Silva É o vivo É mágico o instante que eu te encontro É pausa o amor que invade o meu peito Me deixa tão feliz Me deixa tão feliz Que fico tonto Por mais que me evite Não tem jeito Você tem o poder que me domina Me ama quando quer e eu aceito Sou sempre levado Sou sempre levado por seus beijos E tem sempre a emoção Da primeira vez Te deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais Te amar outra vez Você tem tudo a ver com a minha vida Não é mais impressão Não é mais impressão Agora eu sei Sabe de mim Como silêncio Os meus pensamentos Falar com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito um menino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino Minas Gerais Olá Brasil Simbora que é Sérgio Silva Ao vivo Um forte abraço Meu parceiro Gilmar Papé Galera de Paratiga Bahia Sou sempre levado por seus beijos E tem sempre a emoção Da primeira vez Me deixa as mãos suadas de desejo Eu quero sempre mais Te amar outra vez Você tem o poder Que me domina Não é mais impressão Agora eu sei Vem Sabe de mim Sabe de mim Como silêncio Os meus pensamentos Falar com os olhos Quando me olha Eu não aguento E fico assim Em suas mãos Feito um menino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino E às vezes acho Que você é dona Do meu destino Um forte abraço Meu parceiro O Val Silva Valtecos Produções Gravando Ao vivo Sucesso pra galera Com tiros dação É o mais novo CD De Sérgio Silva Ao vivo Moçada Chegando mais um apaixonado E essa é a nossa A galera conhece Um forte abraço Meu parceiro Depois que você foi embora O meu coração Até hoje chora Confesso Sei que errei Sei que te magoei Mas não vou desistir Ainda Vou te fazer feliz Você liga muito Pras besteiras Que o povo diz Lembra O que passamos juntos Não foi nada fácil Pra você E nem pra mim E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça O outro do caça O outro do caçador E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça O outro do caçador E volta Tô me sentindo tão sem graça Todo dia um litro de cachaça Pra curar essa lembrança E volta Tô me sentindo um menino Sem saber o meu destino Mas não perca a esperança Esperança Estou vivendo Só de lembranças Sucesso pra galera Com Tiro dação Ô, Tiroz Simbora, vem comigo, senhor Opa E depois E você foi embora O meu coração Até hoje chora Confesso Eu sei que errei Sei que te magoei Mas não vou desistir Ainda Vou te fazer feliz Você liga muito As besteiras que o povo diz E lembra O que passamos juntos Ela não foi nada fácil Pra você e nem pra mim E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça O outro é do caçador E não entendo Por que me abandonou Se um dia é da caça Outro do caçador Solta a voz E volta Tô me sentindo tão sem graça Todo dia um litro de cachaça Pra curar essa lembrança E volta Tô me sentindo um menino Sem saber o meu destino Mas não perco a esperança Estou vivendo só de lembrança Oh, moçada Simbora que acerte o Silva Ao vivo Alô, DJ Mochinha Divulga aí, Mago Duro Simbora Chegando mais um pra você Apeixonada aí E vem chegando mais Apeixonada aí Simbora Sérgio Silva Ao vivo Avisa aí Que original voltou Meu filho Assim Fala pra mim Diga que não vou te perder É saber eu não existo sem você Como pode um grande amor Tentro os dedos escapar Não consigo sem você me acostumar Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Desmancha esse drama A minha paixão Fala que eu sou o seu sorriso Te quero comigo No meu coração Diga que ainda me ama Desmancha esse drama A minha paixão Fala que eu sou o seu sorriso Te quero comigo No meu coração Sucesso pra galera Fala com o time Tira e dançar Fala pra mim Diga que não vou te perder É saber eu não existo sem você E como pode um grande amor Entre os dedos escapar Não consigo sem você me acostumar Diga que ainda me ama Diga que ainda me ama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o seu sorriso Te quero comigo E meu coração Diga que ainda me ama Esmancha esse drama Desmancha esse drama Da minha paixão Fala que eu sou o seu sorriso Te quero comigo Desmancha esse drama Da minha paixão Vamos gravar mais um apaixonado Outro Nox E hoje eu vim te dizer que eu me enganei Com seu amor e eu tanto busquei Te deixei partir porque estava equivocado Minha linda, volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo meu anjo Preciso de você Não dá pra viver assim Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho, seu cheiro Sou o único Ninguém mais tem Minha linda E você E colore o meu mundo cinza Minha linda Te quero Diga que me ama ainda E hoje eu vim te dizer E eu me enganei E eu me enganei Com seu amor E eu tanto busquei Te deixei partir Porque estava equivocado Minha linda Volta pro meu lado Sinto tanto sua falta Você é parte de mim Volte logo meu anjo Volte logo meu anjo Preciso de você Preciso de você Não pra viver assim E não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Não dá Minha linda Te quero Como eu nunca quis ninguém Seu jeitinho, seu cheiro Sou o único Ninguém mais tem Minha linda E você Que colore o meu mundo cinza Minha linda Te quero Diga que me ama ainda Alô, vidraçário Primavera Galera de Montes Claros Alô, Eduardo Alô, Léo Sucesso Oh 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 É Sérgio Silva, alô, viva! Original voltou Peguei meu celular, veio no Instagram Pra ver as novidades logo de manhã Desde cá, com fotos e vídeos de você na faca Não fiz acreditar no que eu tinha visto Você tomando tudo com seus amigos Foi aí que percebi que eu não tinha te esquecido O nosso amor acabou, faz tempo Mas em 15 segundos descobri que ainda existe sentimento O nosso amor acabou, faz tempo Mas em 15 segundos descobri que ainda existe sentimento Ainda te amo Oh, 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 oh Ainda te quero Oh, 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 oh Peguei meu celular, abri o Instagram Pra ver as novidades logo de manhã Desde cá, com fotos e vídeos de você na faca Não fiz acreditar no que eu tinha visto Você tomando tudo com seus amigos Você tomando tudo com seus amigos Foi aí que percebi que eu não tinha te esquecido O nosso amor acabou, faz tempo Mas em 15 segundos descobri que ainda existe sentimento O nosso amor acabou, faz tempo O nosso amor acabou, faz tempo O nosso amor acabou, faz tempo Mas em 15 segundos descobri que ainda existe sentimento O nosso amor acabou, faz tempo O nosso amor acabou, faz tempo O nosso amor acabou, faz tempo Ainda te amo Oh, 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 oh Ainda te quero Oh, 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 oh Simbora que acessa o Silva É o Viu Olha o que fizeram pra galera dançar Eu tô com saudade Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão Da minha molhada Oh, 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 oh E acerta o Silva Alvivo Alupizeiro pra galera Tira da sal E Deus sabe o que faz, mas eu não sei o que fazer Faz tempo que eu não sei o que é correr Até o meu cavalo já está chorando E sem derrubar boi eu tô me acabando Tô com saudade do cheiro do mar E de passar a tropa ao entardecer Tô com saudade das cabalgadas E uma morena pra me aquecer Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão Da minha boiada Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão Da minha boiada Oh, 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 oh Chama, chama Chama Simbora, Sérgio Silva Ao vivo Alvivo Alvivo Alupizeiro pra galera Eu tô com saudade De uma vaquejada Eu tô com saudade Do meu caminhão É a minha boiada Oh, 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 oh Oh, 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 oh Forte abraço do meu parceiro Lano Silva Top da pisada Segura 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 essa pedrada aí, Brasil O original voltou, meu filho Hoje vai rolar um evento proibido Chama a galera Vai ser lá no sítio Pode avisar O show tá confirmado Vai ter um DJ E banda de teclado Festa no interior Todo mundo sabe Lá o piseiro Roda de verdade Cerveja trincão Cadê pra quem vá Só tem uma coisa proibida O celular Pina de semana Chama a menina Que que vai rolar? É o Sérgio Silva Liga o paredão Bota o solo 30 Que que vai rolar? É o Sérgio Silva Pina de semana Chama a menina Que que vai rolar? É o Sérgio Silva Liga o paredão Bota o solo 30 Que que vai rolar? É o Sérgio Silva Hoje vai rolar um evento proibido Chama a galera Vai ser lá no sítio E pode avisar O show tá confirmado Vai ter um DJ E banda de teclado Festa no interior Todo mundo sabe Lá o piseiro Roda de verdade Cerveja trincão Cadê pra quem vá Só tem uma coisa proibida O celular Pina de semana Pina de semana Chama a menina Que que vai rolar? É o Sérgio Silva Liga o paredão Bota o solo 30 Que que vai rolar? É o Sérgio Silva Pina de semana Chama a menina Que que vai rolar? É o Sérgio Silva Liga o paredão Bota o solo 30 Que que vai rolar? É o Sérgio Silva Brrrrrr Uhuu Caldankezero Segura Sérgio Silva É o V hör Pra todo o Brasil Sei que você fala da boca pra fora E na minha alma não quer mais viver Aposto que se eu chegar aí agora Foge comigo sem ninguém saber As lembrações de nós dois são mais fortes que o tempo Não vai ser fácil de apagar Pra me esquecer você pode pegar todo mundo Mesmo assim ainda vai se lembrar Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Sei que você fala da boca pra fora E na minha alma não quer mais me ver Aposto que se eu chegar aí agora Foge comigo sem ninguém saber As lembrações de nós dois são mais fortes que o tempo Não vai ser fácil de apagar Pra me esquecer você pode pegar todo mundo Mesmo assim ainda vai se lembrar Que posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Posso até ser seu ex Mas nunca me esquecer Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Eu duvido sem achar alguém melhor que eu Eu duvido sem achar alguém melhor que eu E me chegando mais um pra se apaixonar Sucesso nosso, esse é meu É pra tocar no paredão Tá se achando demais E tá pisando com jeito Belo ditado tudo que vão de volta Mas eu sou desse jeito Viva essa cara real E para e pensa direito Não sou completo, muito menos perfeito Também tem meus perfeitos Tá complicado demais Viver assim, desse jeito Faz muito tempo e estou te olhando Faz muito tempo e estou te olhando Reparando e pensando E nada mudou Continuo te amando E chamando de amor Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando E chamando de amor Tá se achando demais E tá pisando com jeito Belo ditado Velho ditado tudo que vão de volta Velho ditado tudo que vão de volta Mas eu sou desse jeito Do nosso caso No nosso caso tem jeito E que bom seria Se a gente um dia estar no presente Mas também no passado A gente sofria Não tinha alegria Mas hoje o esforço foi recompensado Acordar de manhã com você do lado É como se o tempo não tivesse passado Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando E chamando de amor Mas o tempo passou E nada mudou Continuo te amando E chamando de amor Se você não me quer É bem melhor falar Seu silêncio me maltrata E me faz chorar Só os dois jogo fora os meus sentimentos Se você está em outro Que custa dizer Sei que a verdade dó Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Só perca de tempo Errar uma vez É humano Errar outra vez É engano Mas se um dia você me liga E implorando pede meu perdão E nem por um milhão E nem por um milhão E nem por um milhão Mesmo se você me prometer E pra sempre você é meu mozão Nem por um milhão E nem por um milhão Não há dinheiro que apague a sua traição Forte abraço Forte abraço meu parceiro Sidinho Mas tenho que entender Mas tenho que entender Todo tempo que passamos Só perca de tempo Vitória Errar outra vez é engano Mas se um dia você me ligar Implorando pede meu perdão Nem por um milhão, nem por um milhão Mesmo se você me prometer Que pra sempre você é meu mozão Nem por um milhão, nem por um milhão Não é dinheiro que apague a sua traição Um forte abraço, meu parceiro Marcelo Cachaça Catilé A melhor cachaça do Brasil Não é dinheiro que apague a sua traição 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto